Fala galera, é Henrique Carvalho aqui com mais um vídeo para você e o assunto de hoje é como escrever um livro. Vou dar algumas dicas aqui, algumas estratégias para que você possa ter um processo mais efetivo, mais eficaz na produção de um livro. Vamos nessa! Diversos outros produtores de conteúdo, blogueiros, escritores independentes e empreendedores já descobriram que escrever um livro pode abrir caminhos em suas vidas profissionais. E-books são ótimas iscas digitais para você crescer a sua lista de e-mail. Sua audiência até pode gostar muito do seu conteúdo gratuito, mas isso por si só pode não ser um grande incentivo para se inscrever na sua lista de e-mail. Se você oferece informações adicionais, de qualidade e ainda por cima, gratuitas em formato de livro ou melhor, de e-book, a oferta se torna quase irresistível. Você pode até não ganhar muito no primeiro momento, mas quem tem uma lista de e-mail possui um verdadeiro tesouro nas mãos. Basta saber como usar estrategicamente para gerar muito mais renda no futuro. Além disso, você ganha pontos com a sua audiência e quanto mais valor você gera, mais seu público reconhece você como uma autoridade no seu mercado. Sem falar que você mostra que realmente entende do assunto a ponto de escrever um livro de qualidade sobre ele. Então, pronto para começar a escrever seu próprio livro? Planejar como escrever um livro já é uma tarefa intimidadora para a grande maioria das pessoas. Sentar de frente para a tela em branco do seu computador e começar a escrever de fato é ainda mais assustador. Muitas vezes as preocupações e angústias em relação ao tema escolhido começam a aparecer nesse momento. Portanto, recomendo que você quebre a tarefa de escrever um livro em outras menores e detalhe cada um dos passos. E se por acaso você funciona bem sobre pressão, coloque uma data limite para a entrega de cada uma delas. Assim, as chances de você se render ao monstro da procrastinação são bem menores. Eu recomendo você quebrar o processo em 7 etapas menores. Etapa 1 Pesquisa de Conteúdo Leia e analise o que outras pessoas estão produzindo e como você pode fazer diferente. Para organizar os conteúdos que encontrar, eu uso o Pocket. Você pode usar esse aplicativo para ler artigos que já estavam na sua lista de leitura, assim como salvar novos artigos e procurar referências de ideias para futuros materiais. Se você adquirir o costume de guardar o que acha interessante nesse aplicativo, o Pocket, você terá uma enorme biblioteca para consulta antes mesmo de produzir novos conteúdos. Eu também faço o mesmo para novas ideias que vão surgindo, anotando todas elas no aplicativo do Evernote. Nem sempre é possível aproveitar todas as ideias que temos, mas quem sabe, durante um momento de bloqueio criativo, um insight mais antigo possa ser a solução para seus problemas. Não sei para você, mas para mim isso funciona muito bem. E por fim, ao invés de pesquisar somente por livros, você pode encontrar ótimos conteúdos sobre o seu tema através de diferentes formatos de publicação, como vídeos, artigos, infográficos. O importante é você ganhar mais conhecimento sobre o tema para que seu livro seja o mais completo possível. Etapa 2. Mapas mentais. Depois da pesquisa de conteúdo, já começo a visualizar qual será a base do conteúdo do meu livro. Eu gosto de organizar essas ideias em mapas mentais. Por meio dos elementos visuais e o uso de cores diferentes, fica muito fácil montar a estrutura do livro, definindo a hierarquia de capítulos, tópicos e subtópicos com muito mais facilidade. Você precisa de um mapa mental para organizar toda essa informação e para que o sucesso do seu livro não dependa somente da sua inspiração, mas da sua organização e planejamento. Etapa 3. Definição de capítulos. Construir um mapa mental já vai dar a você a clareza necessária para definir todos os capítulos do seu livro, bem como os tópicos e subtópicos dentro de cada um deles. Fica mais fácil visualizar rapidamente as partes do conteúdo que mais interessam para uma leitura mais aprofundada. Geralmente dividimos os artigos em hierarquias, o que o WordPress chama de cabeçalhos ou em inglês headings. Vão desde o heading 1 até o heading 6, sendo que o H1 é o mais importante, o título. O H2 seria o subtítulo e o H3 os tópicos dentro de cada subtítulo. E essa hierarquia que é tão útil no uso da internet, no próprio HTML e como você estrutura um artigo, ela é fundamental na hora de escrever um livro também para você entender qual é a relevância entre cada tópico dentro da sua história. Etapa 4. Escreva a introdução e a conclusão somente depois de finalizar o conteúdo. Para chegar a uma produção de texto de qualidade é necessário obedecer a coerência, com todas as partes do texto se encaixando perfeitamente, sem contradições. Por que eu defendo a ideia de escrever a conclusão e a introdução somente após finalizar o desenvolvimento do seu livro? Por que o seu conteúdo precisa continuar fazendo sentido sozinho? E também porque ao definir exatamente tudo o que o leitor vai encontrar no livro, você pode introduzi-lo de uma forma muito mais eficiente. O objetivo da introdução é criar uma expectativa no leitor, para que ele se interesse em continuar a sua leitura. Levantar questões que vão ser respondidas somente ao longo do texto gera curiosidade sobre o que está por vir e antecipar um pouco o que será encontrado. Muito mais fácil fazer tudo isso depois que você já sabe o que de fato vai entregar. Já para uma boa conclusão, eu recomendo que você retome algum ponto importante, mas de uma forma diferente. Críticas, sugestões e advertências cabem muito bem nesse momento. Deixe o leitor saber o que você pensa a respeito. Não apresente novos pontos de vista. Você já teve tempo para falar disso no desenvolvimento. Eu gosto também de estabelecer uma conexão entre a introdução e a conclusão, quase como se elas sozinhas tornassem possível entender o contexto de todo o livro. Etapa 5 Revise, revise de novo e revise mais uma vez Durante qualquer processo de produção de texto, pequenos erros de ortografia e digitação são bem comuns. Com tantas regras e mudanças na língua portuguesa, as chances são grandes que seu texto tenha um erro aqui ou ali, principalmente quando ele é bem extenso, como escrever um livro. No entanto, seu livro não pode apresentar esse tipo de problema, não importa se é gratuito ou um produto à venda. O leitor percebe que dependendo da gravidade dos erros em questão, ele pode desistir da leitura no meio. Se você fosse publicar seu livro através de uma grande editora, o editor seria o responsável não só por encontrar erros, mas também por eliminar passagens que não se adequam ao contexto, frases em excesso e até mesmo mudar a ordem dos capítulos. Ao decidir publicar por conta própria, você terá que ser seu próprio editor. Caso essa seja a sua realidade, faça a revisão em outro momento, dias, talvez até uma semana depois de finalizar a produção do conteúdo. Deixe seus olhos descansarem e somente esquecer um pouco do assunto em questão. E tente ler como se você fosse o leitor. Ler em voz alta é uma dica matadora. Etapa 6. Crie o título matador. Se ninguém clicar no link para comprar ou baixar seu ebook ou seu livro, de nada vai ter adiantado passar semanas e até mesmo meses produzindo melhor conteúdo sobre um determinado assunto. Não canso de repetir. Seu título será a primeira conexão que você terá com seus leitores. E se você falhar, tudo estará perdido. É por esse motivo que você deve pensar bastante antes de definir o título do seu ebook, assim como qualquer outro tipo de conteúdo. Seguimos o mesmo modelo de definição de títulos para todos os conteúdos publicados na Viver de Blog. E com ebooks, livros, não seria diferente. Etapa 7. Diga ao seu leitor o que você quer que ele faça quando terminar a leitura. O leitor precisa saber um pouco mais sobre quem escreveu aquele livro que ele está lendo. Parece óbvio, né? Mesmo que a pessoa já faça parte da sua audiência e conheça você e seu trabalho, reforça um pouco da sua biografia com uma página sobre o autor no começo ou no final do seu ebook. Isso é ainda mais importante no caso de livros digitais. Deixe claro para o leitor onde ele pode encontrá-lo na internet, seja o endereço do seu blog, site e o link para todas as suas redes sociais de maior importância. Por fim, todo o conteúdo publicado, incluindo livros digitais, precisam de uma CTA bastante definida. Você pode explorar uma série de objetivos, como enviar um e-mail com feedback, compartilhar, entrar na sua lista de e-mail, clicar em um link de algum produto seu ou conhecer um produto afiliado. Como você percebeu, as etapas de como escrever um livro são muitas, o que pode significar uma carga grande de esforço e tempo da sua parte. Portanto, tenha certeza que você está disposto a injetar a dose de energia necessária para levar esse projeto do início ao final. Caso contrário, você vai ter apenas desperdiçado tempo, várias horas, dias, semanas e até mesmo em vão. A minha intenção não é desanimar você aqui, nem fazer você desistir, mas sim apresentar a realidade, nada glamourosa que envolve a produção de um livro. O esforço vale muito a pena, e pode ser para você. Assim como foi para mim, o início de algo muito maior. Mais um vídeo aqui no canal da Viva de Blog no YouTube. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, dá aquele joinha maravilhoso que sempre ajuda o nosso canal. Se inscreve nele também. É muito bom ver essa quantidade de novas pessoas se inscrevendo no canal. Incrível o crescimento que esse canal está tendo aqui no YouTube. e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!